Oi gente, tudo bem com vocês? Que o brasileiro adora investir em imóvel, isso não é nenhuma novidade. Quem não tem aquele tio, aquela tia ou até um avô que tem alguns imóveis, que às vezes investiu em alguns imóveis durante a vida inteira e recebe uma renda proveniente daqueles aluguéis em um determinado período? E, bom, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e no mundo inteiro existe uma certa cultura de investimentos em imóveis. E, recentemente, os brasileiros têm também uma aptidão a investir em imóveis também nos Estados Unidos com o foco de renda. E, bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você pode investir em imóveis de forma simples, descomplicada e mesmo que você tenha pouco dinheiro para fazer isso. E, não, eu não estou falando dos fundos imobiliários, mas fica aqui até o final para você conferir sobre o que a gente está falando. E, bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever no sininho e vamos embora aqui para o nosso vídeo. E, bom, não é muito difícil de entender por que as pessoas gostam e, às vezes, têm interesse em investir em um determinado imóvel. Porque, principalmente, é muito fácil você entender esse tipo de investimento. Você vai comprar um determinado ativo, esse ativo vai estar alugado para o inquilino, o inquilino vai te pagar um aluguel referente ao uso daquele imóvel em um período e você vai usar esse recurso para você pagar uma conta, para você viver de renda ou até mesmo para você fazer outros investimentos. Além disso, os imóveis tendem a se valorizar no longo prazo, nem que seja pela inflação. Obviamente, eu estou falando aqui de forma média. Não estou falando de localizações específicas que a gente pode ter outros tipos de oscilação. Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução do preço dos imóveis desde 1890 lá nos Estados Unidos, em média. Quem fez esse gráfico foi o Robert Thiller, professor e economista lá de Yale, prêmio Nobel também lá nos Estados Unidos. E a gente percebe que no longuíssimo prazo, os imóveis, eles tendem a se corrigir pela inflação, uma vez que esse gráfico aqui, ele é todo corrigido pela inflação. Então, de uma forma geral, a gente pode assumir que quando você compra um imóvel, você vai ter o seu valor investido preservado, nem que seja pela inflação, e você também vai receber uma renda proveniente daquele aluguel ao longo do tempo. Então, pela simplicidade do entendimento, eu acho que é por isso que as pessoas têm um certo apetite a investir em imóveis. O que é bastante comum também em imóveis é a gente ter uma certa valorização expressiva em determinados períodos e longos períodos de lateralização do preço. Normalmente é quando a demanda por imóveis está em baixa. Se a gente pegar o índice FIPSAP de 2008 até 2014, a gente viu nas principais cidades aqui do Brasil os imóveis se valorizando 200%. E de 2014 até hoje, basicamente, os imóveis andando de lado, tendo uma lateralização no seu valor de mercado. Mas será que investir em imóveis é um bom negócio ou é um negócio ruim? É importante falar um pouquinho sobre isso antes disso. A FIPSAP também divulgou recentemente um estudo mostrando que quase metade, 46% das pessoas que comprou um imóvel no quarto trimestre de 2020, lá no finalzinho de 2020, fizeram isso com a finalidade de investimento. Ou seja, metade das vendas dos imóveis no Brasil foram feitas com o intuito da pessoa investir para a renda, um percentual bem significativo. Lá no meu Instagram também fiz um post recentemente perguntando para vocês se vocês têm interesse em investir em imóveis, para a renda que seja, ou fazer esse tipo de investimento. E 43% de vocês falaram que têm vontade. Foi exatamente por isso que eu decidi fazer aqui esse vídeo. Se você não me segue, me segue lá também, arroba fabio.roder. Eu posto conteúdos diários sobre investimentos em bolsa de valores por lá também. No entanto, investir em imóveis pode ser bastante problemático. Também perguntei para vocês que disseram que não tinha interesse de investir em imóvel, por que vocês não o fazem? E dentre todas as respostas que eu recebi, basicamente alguns pontos principais foram ter que lidar com inquilinos e corretoras, falta de liquidez para você disponibilizar aquele recurso caso você precise, altos custos de transação, tanto para compra quanto para venda, custos de manutenção do imóvel, riscos jurídicos com os inquilinos e eventuais dores de cabeça com os inquilinos, imposto de renda sobre os aluguéis. Quem tem muitos aluguéis pode até optar por um veículo de holding, mas quando você tem uma quantidade pequena de aluguel, você vai ser tributado em cima da alíquota do imposto de renda, que pode chegar até 27,5%. Além de, obviamente, você precisar ter uma alta quantidade de recursos para você investir em um determinado imóvel. Falando em preço de imóvel, a Gafisa, por curiosidade, está lançando um empreendimento lá no Leblon, no Rio de Janeiro, onde, pasmem, o preço do metro quadrado chega a 110 mil reais, com os imóveis podendo valer até 38 milhões de reais cada uma das unidades. E olha, eu não estou aqui para falar especificamente se investir diretamente em imóveis é um bom negócio ou não é um bom negócio, ou se você deveria comprar uma casa para você morar, um apartamento para você morar. Isso é uma outra discussão. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu fiz sobre se você deve ou não considerar comprar um imóvel para você morar, se vale a pena financiar, se não vale. Eu acho que isso é um outro assunto que está nesse vídeo. Eu mesmo sou proprietário de dois imóveis, esse daqui onde eu moro e eu também tenho um outro imóvel fora daqui. Então eu estou aqui para te mostrar hoje uma forma prática, mais viável, que você não vai precisar lidar com o inquilino, você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça, você tem uma alta liquidez para dispor desses recursos e você consegue investir com muito pouco dinheiro. E não, de novo, não estou falando dos fundos imobiliários, eu estou falando dos REITs, que são Real Estate Investment Trusts, a abreviação para Real Estate Investment Trusts são os REITs, que são empresas listadas na Bolsa lá dos Estados Unidos que investem em propriedades para renda. A gente vai falar também sobre os riscos esperados desse tipo de investimento e o tipo de retorno que você pode esperar investindo nesse tipo de ativo. Dessa forma, você vai conseguir ganhar no longo prazo, tanto com o crescimento dessas empresas, quanto também com os dividendos. Basicamente, os REITs são empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos, onde eles investem e desenvolvem propriedades imobiliárias com foco em renda. E bom, já fiz um vídeo falando sobre os detalhes dos REITs, vou deixar também o card aqui em cima, mas no vídeo de hoje eu queria falar sobre um segmento específico de REITs que a gente chama de Single Family Home ou Single Family Rental, que são aqueles REITs que investem em unidades familiares, em casas que normalmente moram somente uma família, com o intuito de obter renda desses aluguéis. E agora você vai entender sobre esse segmento, sobre os dois únicos principais REITs que a gente tem dentro desse segmento, que se vale a pena ou não e como ter esse tipo de ativo dentro da sua carteira de investimentos de longo prazo. Fábio, eu não tenho nem ideia de como que eu faço para investir nos Estados Unidos, eu não sei como que eu dou os primeiros passos, vou deixar o link lá na descrição do nosso e-book, tá? É um conteúdo gratuito, você vai ter acesso a um aulão para você aprender do absoluto zero, como começar a investir no maior mercado do mundo, é só você se cadastrar no link da descrição. E bom, dentro do segmento de Single Family Rental, a gente tem dois REITs únicos listados na bolsa. A gente tem o Invitation Homes e a gente tem o American Homes. Basicamente, esses dois REITs possuem 80 mil unidades singulares, familiares e 50 mil unidades individualmente. O valor de mercado do Invitation Homes está perto de 22 bilhões de dólares de valor de mercado e do American Homes, algo próximo de 13, 14 bilhões de dólares de valor de mercado. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar o valor de mercado do Invitation Homes e transformar para reais, isso é maior do que toda a indústria de fundos imobiliários no Brasil, somando absolutamente todos os índices que fazem parte do IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários aqui no Brasil. Lembrando que esses REITs, eles são pequenos até, comparado com REITs de outros setores lá na bolsa dos Estados Unidos. A principal diferença entre esses dois REITs é que o Invitation Homes, ele tem um aluguel um pouco mais caro, o aluguel médio das suas casas é um pouco mais caro, ali perto de 1.900, 2 mil dólares por mês, enquanto o American Homes tem um aluguel médio de 1.700 dólares. As regiões também são complementares, mas tem uma certa interseção. O Invitation Homes, ele tem as suas unidades na região do Sun Belt, que é aquela região do sul dos Estados Unidos, e também na costa oeste. Enquanto o American Homes, ele vai ter as suas casas distribuídas também ali ao longo do Sun Belt, daquela região do sul dos Estados Unidos, mas também numa região que a gente chama de Midwest, que é aquela região central ali dos Estados Unidos. Nessa tabela aqui, vocês conseguem ver as principais diferenças de regiões onde cada um desses REITs investem. E por eles serem bastante complementares, apesar de terem uma certa interseção, é importante você entender que você pode ter os dois na carteira, porque eles acabam se complementando, principalmente nessa parte regional. Uma diferença bastante importante entre esses dois REITs é que o Invitation Homes, ele normalmente compra as casas que ele investe. Sejam casas novas que construtoras construíram e ele vai lá e investe, ou sejam casas usadas que ele investe, reforma e consegue obter renda também dessas unidades. Já o American Homes, apesar de também fazer isso, 50% das suas unidades são desenvolvidas pelo próprio REIT. Então ele compra o terreno, faz o loteamento, constrói as casas e acaba alugando as casas para terceiros depois da finalização das obras. Isso faz o Invitation Homes ser um pouco menos arriscado que o American Homes. Isso vai refletir lá no custo da dívida de cada um deles, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Porque quando você só compra uma casa pronta e você não desenvolve o empreendimento, você tem riscos menores. Você não tem o risco do próprio desenvolvimento, você tem uma sensibilidade melhor sobre como o mercado já está alugando as casas naquelas regiões. Então você tem um risco um pouco menor e o upside também um pouco menor. Enquanto no American Homes, a gente tem um risco maior, então um desvio maior dos resultados futuros da empresa também. E bom, esses dois REITs têm as cotações ali perto da casa de 40 dólares. Então você só precisa de 40 dólares para fazer o investimento inicial em cada um deles. E nos últimos cinco anos a gente viu uma valorização de 100% aproximadamente no valor das ações desses REITs. Um ponto bastante importante da gente destacar é que esse segmento está sendo bastante aquecido nos últimos anos, bem antes de 2020 inclusive, pela migração das pessoas das grandes cidades para regiões de subúrbio. Lembrando que subúrbio não necessariamente é uma palavra pejorativa, ok? Subúrbio é só uma região mais afastada do centro da cidade, que são regiões onde a terra é mais barata, então você consegue comprar um imóvel maior e você consegue morar uma casa e não um apartamento pequenininho no centro da cidade. Isso acontece em todas as metrópoles do mundo. Então esses REITs, eles não têm unidades dentro das cidades. Os condomínios normalmente eles ficam em regiões mais afastadas e pessoas que optam por ter uma qualidade de vida melhor e um pouco mais afastada do centro acabam indo para esses imóveis. E a gente vê através desse gráfico uma grande migração dos grandes centros urbanos para regiões mais afastadas. Em 2019, a gente teve 117 mil pessoas saindo de Nova York, a gente teve praticamente 100 mil pessoas saindo da região da Califórnia, das principais cidades, e 56 mil pessoas saindo de Chicago e indo para, adivinha onde? Exatamente para a nossa região ali do Sunbelt e também na região do Middle East lá dos Estados Unidos, região mais central do país. Então isso faz com que as pessoas tenham uma demanda por esse tipo de casa e o aluguel esteja subindo nos últimos anos e uma vacância muito baixa. Só para vocês terem uma ideia, esses REITs mantêm historicamente nos últimos 5 anos uma vacância menor do que 2%, ou seja, mais de 98% das unidades permanecem alugadas. E a taxa de inadimplência é de menos de 1% de toda a receita do REIT. Outro ponto importante é que esses REITs participam também de um ecossistema de outras empresas de tecnologia, porque vários deles utilizam empresas de tecnologia para conseguir também alugar os seus imóveis, fazer captação de clientes e também fazer a administração e manutenção daqueles imóveis. Então desde a captação, aluguel, contratos, manutenção das casas, distratos e negociações, os REITs têm plataformas próprias ou terceirizadas onde eles fazem todas essas operações da gestão dessas dezenas de milhares de unidades espalhadas pelos Estados Unidos. Por isso que é tão importante o ganho de escala nesse tipo de REIT. Quanto maior o REIT fica, mais você consegue diluir as despesas fixas operacionais em toda a base de imóveis. Não é à toa que a gente só tem esses dois REITs nesse segmento, porque eles foram frutos de várias fusões e aquisições de outros REITs anteriormente. Em 2015, o American Homes comprou o ARPI por 1.5 bilhões de dólares, que também era antigamente um outro REIT de Single Family Rental negociado na bolsa dos Estados Unidos, foi adquirido e faz parte hoje do American Homes. Em 2015, a gente teve o surgimento do SFR, que era um REIT também de Single Family Homes que tinha 4 bi de valor de mercado, que foi fruto da fusão de outros dois REITs. E adivinha só? Em 2017, teve a fusão desse REIT com o Invitation Homes. E olha, eu arrisco dizer que é possível em um futuro não muito distante o Invitation Homes fazer uma fusão com o American Homes, criando um único grande REIT do setor de Single Family Rental. Quando a gente olha para o ganho de escala desses REITs, para entender um pouquinho como que o custo deles impacta na receita, de toda receita que o REIT recebe, 35% dela é destinada a custos e despesas individualizadas das casas, sobrando 65% de toda receita de resultado para a empresa. A gente chama essa receita de Net Operating Income, que é o resultado bruto que sobra para o REIT depois de pagar todas as despesas e custos relativos aos imóveis especificamente. E dentro desses 35% de custos que ele tem em relação à receita que ele recebe, a gente tem que 17% dos 35%, né? Estou parecendo a Dilma, mas é um percentual dos 35%, mas desses 35%, 17% são referentes a impostos sobre a propriedade, porque basicamente é o IPTU de lá, se você é proprietário de imóvel você tem que pagar um imposto relativo ao imóvel que você possui, 7% de administração das propriedades, 7% de reparo e manutenção daquelas unidades, 2% de seguros e 2% do valor do aluguel é pago para a Associação Nacional de Proprietários de Casas lá nos Estados Unidos. E se você quiser entender um pouquinho melhor sobre o Net Operating Income, que é um indicador tão importante para quem gosta de investir em REITs, e também conhecer o FFO, Funds From Operations, vou deixar um vídeo aqui em cima que eu falei só sobre esses dois indicadores. E também, lá no módulo 6 do meu curso do Dollar Masters, a gente fala tudo do absoluto zero até o avançado, sobre como montar uma carteira de REITs para o longo prazo. Quem tiver interesse de estar com a gente na próxima turma, vou deixar também o link lá na descrição para vocês conhecerem. E voltando aqui para o nosso assunto, falando sobre resiliência desse tipo de segmento, a gente teve, mesmo com um aumento lá em 2020 de 17% no preço dos aluguéis e de 14% em média no primeiro semestre de 2021, também de reajuste, esses REITs ainda mantêm menos de 2% de vacância, conforme eu falei anteriormente, com menos de 1% de inadimplência pela alta demanda por esse tipo de imóvel. E como que esses REITs geram valor? Basicamente, esses REITs investem nas casas, normalmente com um cap rate de 5%. Lembrando que o cap rate é um indicador que basicamente é o valor líquido dos aluguéis, que sobra depois de pagar todos esses custos de despesas que a gente mencionou, em relação ao valor que você investe no imóvel. Quando esses REITs investem em casas, normalmente eles conseguem ter um cap rate de 5%, porque ou eles estão comprando no atacado de alguma construtora que construiu todo o condomínio, ou eles estão, como é o caso do American Homes, desenvolvendo o próprio condomínio. E no caso do American Homes, dessas novas unidades, eles conseguem um cap rate até maior, na casa de 8%, 9% ao ano. Então eles investem nas casas que possuem esse tipo de retorno, e um ponto importante, interessante, que acontece bastante nos dois REITs, é que quando eles compram casas que são usadas e que estão no mercado, eles conseguem ter um retorno muito grande. Porque quando ele investe, esse tipo de casa mais antiga, uma casa ali com 10, 15 anos, ela vai ser muito mais barata, e com pouco valor que o REITs coloca na reforma, ali na casa de 15 mil dólares por unidade, eles conseguem ter um retorno de mais ou menos 25% desse capital investido. Porque ele vai fazer uma reforma e o aluguel vai crescer, de forma que você tenha um retorno bastante elevado, principalmente sobre o capital empregado nas reformas das unidades. Então basicamente essas são as duas formas que esse tipo de REIT gera valor para os seus acionistas. Quando a gente olha para os dois REITs, para o nível de endividamento de cada um deles, a gente vê que eles têm uma dívida ali um pouco elevada, ali perto do que seria o limite máximo saudável para os REITs, quando a gente fala de investimentos para o longo prazo. Os dois têm mais ou menos entre 6 e 7 vezes o EBITDA em forma de endividamento. Lembrando que o American Homes, ele emite muitas ações preferenciais para se financiar, que acaba funcionando como uma dívida, tá? As ações preferenciais nos Estados Unidos são muito mais parecidas com uma dívida do que como uma ação de fato ordinária, como é aqui no Brasil. Então eu fiz um ajuste e cheguei perto desses 6,5, 7 vezes resultado operacional, o tamanho da dívida desses dois REITs. Não é uma dívida baixa, eles não são REITs pouco endividados, mas eles também não são REITs estratosfericamente endividados, na casa de 10, 12, 15 vezes o EBITDA, como acontece em alguns outros casos. Lembrando que a dívida em relação ao EBITDA é um dos melhores indicadores que a gente usa para analisar o endividamento desses ativos. Se você nem sabe o que é EBITDA, Fábio, eu tô perdido, link também na descrição do nosso e-book gratuito Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo. E também vou deixar aqui a playlist de contabilidade para investidores para você saber o básico de contabilidade para entender os seus investimentos. Então o custo da dívida desses REITs, apesar de ela ser um pouco mais elevada, você já analisa a empresa, você deve falar, pô, Fábio, 6, 7 vezes EBITDA é um endividamento muito alto. Se fosse uma empresa tradicional aqui no Brasil, esse endividamento seria bastante elevado. Só que o custo da dívida é muito baixo. Então o Invitation Homes, ele tem mais ou menos 3,5% de custo de dívida, de juros ao ano, enquanto o American Homes tem algo próximo ali de 4,5%, 4,8% ao ano. Então apesar de serem dívidas elevadas, são dívidas razoavelmente baratas. Como acontece na maioria dos REITs que possuem um certo endividamento. Quando a gente olha para o retorno para os acionistas desses dois REITs, a gente vê basicamente o Invitation Homes com 1,28 dólares por ação de FFO, que é o Funds from Operations, que é a geração de resultado do REIT. Lembrando que eu já falei para vocês verem um vídeo lá sobre o FFO. E quando a gente compara esse resultado, que é o que sobra para o acionista no final do dia, e compara com o valor das suas ações, a gente tem ali mais ou menos 3,2%. Então o REIT está gerando de valor, em relação ao valor da ação, 3,2% de resultado. Porém, a gente tem um crescimento do FFO, principalmente por causa da retenção dos proventos e também do reinvestimento que esses REITs fazem em aumentar a sua base de casas. Quando a gente pega o aumento do FFO nos últimos 2, 3 anos, fica ali na média de mais ou menos 10,1% ao ano. Ou seja, além dos 3,2% de FFO, você ainda tem um crescimento esperado ali de mais ou menos 10% ao ano dessa geração de resultado. O Invitation Homes distribuiu 64 cents por ação de dividendos nos últimos 12 meses, o que equivale a 50% mais ou menos do FFO, que é a geração de resultado que aquele REITs teve. Já no caso do American Homes, a gente teve 1,29 dólares por ação de FFO, o que gera 3,1% de um FFO yield, que a gente compara com o valor das ações, com um crescimento de 12,7% ao ano nos últimos anos, com um dividendo nos últimos 12 meses de 48 centavos de dólar, significando um payout de 37% em relação ao FFO dos últimos 12 meses também. Ou seja, esses REITs, eles investem agressivamente, eles não distribuem toda a geração de resultado para os seus acionistas, por isso que você vai ver que o yield deles é baixo, mas você pode esperar que esse yield tenha um crescimento na casa de 10, 12% ao ano durante os próximos anos, caso esses REITs continuem crescendo como eles cresceram nos últimos anos. E bom, falando um pouquinho aqui sobre a tese de investimentos nesse tipo de REIT, é importante a gente entender que dentro do segmento de residencial a gente tem apartamentos, que são outros tipos de REITs, a gente tem manufactured homes, que são aqueles REITs que tem casas pré-moldadas e também aluguéis de parques de trailers, e a gente tem os single family homes, que são esses que a gente falou aqui nesse vídeo. E por serem os mais arriscados, eu com certeza só colocaria eles na carteira depois de você montar sua carteira de apartamentos, sua carteira de manufactured homes e chegando aqui na parte de single family rental, porque eles são os REITs mais arriscados para o longo prazo dentro do segmento residencial. Principalmente por normalmente as unidades serem muito parecidas, ter uma oferta muito grande na mesma região, e o principal risco desse tipo de REIT no longo prazo é esses novos investimentos que eles vão fazer para crescer não trazerem o retorno que trouxe nos últimos anos. E a gente pode elencar alguns fatores. Pela alta demanda por esse tipo de imóvel, várias empresas vão começar a construir novos imóveis. Isso pode fazer o valor dos imóveis caírem no mercado e se reajustarem. Nada próximo do que aconteceu lá em 2008 no subprime, mas isso é um risco natural e uma dinâmica de mercado que acontece no curto e no médio prazo. No longo prazo, você tem que entender que isso é cíclico e pode acontecer e vai acontecer em alguns períodos de alta e de baixa de mercado. De qualquer forma, esses REITs são muito pouco sensíveis às taxas de juros. Então, mesmo que os juros norte-americanos voltem a subir, provavelmente esses REITs vão sofrer muito menos do que os outros, porque eles investem bastante em crescimento e também investem bastante em desenvolvimento. Então, o que impacta o resultado dos REITs não é tanto as taxas de juros, mas sim os investimentos que ele vai fazer. Obviamente, as taxas de juros sempre impactam todos os investimentos, mas a gente está fazendo uma comparação com os outros segmentos. Eles também são REITs que não têm, de novo, o dividend yield muito alto. Porém, o objetivo de quem busca esse tipo de ativo é ganhar com o crescimento dos dividendos ao longo do tempo, com o ganho de escala que esses REITs vão tendo cada vez mais ao comprar novas unidades. Lembrando que o ganho de escala, ele não é só o fato do REITs crescer, mas é o fato do REITs, ao mesmo tempo que ele cresce, as despesas dele vão se mantendo. Então, cada vez mais, o ganho marginal que ele vai ter do investimento em novas unidades vai sendo cada vez maior. E por ser um segmento com alto crescimento de FFO esperado, de resultado ao longo dos próximos anos, essa tem que ser de longe a principal métrica que você vai buscar se você começar a investir nesse tipo de ativo. Eu, pessoalmente, invisto nos REITs de single family rental, mas eu invisto deles desde 2020. Então, comecei a investir nos Estados Unidos em 2015, aqui no Brasil em 2008, e desde 2015 eu não tinha eles na minha carteira, eu tinha Manufactured Homes, eu tinha apartamentos, e só fui incluir eles durante o ano de 2020. Então, você tem que seguir essa lógica na sua carteira e deixar os ativos que têm menos risco um pouquinho mais para o final. E quando começar a investir? Eu acho que faz sentido você ter os dois REITs na carteira depois de compor os outros REITs residenciais, mas eu não vejo nenhum motivo para você escolher exclusivamente somente um desses dois REITs, já que eles se complementam tanto na forma como eles adquirem as novas propriedades, quanto nas regiões, e por serem dois REITs bastante equilibrados. Então, eu não vejo nenhuma perda de você ter os dois e você ter que escolher entre um e outro. E, de novo, esse tipo de REITs complementa bastante a carteira, principalmente para quem investe em REITs de apartamentos, principalmente por causa dessa migração das pessoas das grandes cidades para as regiões não tão metropolitanas. Então, a sua carteira vai tender a um longo prazo a ir sempre evoluindo, sendo que esses dois ativos vão tender a ter uma correlação razoavelmente negativa, porque quando a gente tem a evasão das pessoas das grandes cidades para os subúrbios, a gente tem uma valorização maior desse tipo de REIT. E quando acontece o contrário, a gente tem uma valorização maior dos apartamentos, pensando num horizonte de 5, 10, 20 anos. Só que essas duas regiões tendem a se valorizar no longo prazo. Então, é uma forma onde você reduzir a volatilidade dentro do seu segmento de residencial e, ainda assim, ter uma exposição a bons ativos. E, bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal, quando você compartilha lá no seu grupo do WhatsApp, no grupo dos seus amigos. Se você gostou, acha que alguém vai ter interesse com esse conteúdo, compartilhe. E também lembrando, se você ainda não investe nos Estados Unidos, é só você baixar o nosso material gratuito com o link lá na descrição. Chama Bem-vindo à Wall Street. Você vai ter todos os passos para começar a traçar a sua jornada lá fora. Lembrando que, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento e, mesmo que você ainda tenha pouco dinheiro. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava. Mas, é isso. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.